Eu entro no percorrer todas as páginas, vou voltar a página, vou abrir na sopa, vou procurar o L e depois eu... Várias tecnologias como o Python, que eu sempre ouvi falar, mas nunca com uma ruim iniciativa de correr atrás e atender. Então eu acho que é importante para todo mundo, mesmo que você não está no mercado de trabalho de informática, consegue criar um super fácil. Acaba que a gente fica um pouquinho com o menino também, não deveríamos, na verdade, muitas mulheres manjando aí um monte, mas acaba que a gente fica, então quando é incentivo, aí tá, estamos aqui, né?